O aborto nos rio, vamos ver O aborto nos rio, vamos ver O aborto nos rio, minha desgraça Minha segunda-feira, na sua vida O aborto nos rio, minha falta de ser Isso é demais, mais forte que eu Tudo me faz, nem pra de você Cada instante O aborto nos rio, minha falta de ser Isso é demais, mais forte que eu O aborto nos rio, minha falta de ser Sentindo o vento, o aborto nos rio, O aborto nos rio, minha falta de ser Minha segunda-feira, na sua vida O aborto nos rio, minha falta de ser 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 O aborto nos rio, minha falta de ser